Os 5 segredos de Beethoven acompanhados de força, muita força, flexibilidade, leveza e apesar de tudo, sorriso no rosto. A gente usa o sorriso para disfarçar um pouquinho o cansaço e a força que a gente está fazendo mesmo. Já são 4 anos de milha em meio aos tecidos. A dedicação leva à perfeição. Claro, muito treino e muito cuidado. Alto, né? No tecido acrobático não existe espaço para erro e também é difícil mostrar o potencial. Isso porque as competições acontecem apenas uma vez por ano. Aí o jeito é agarrar a oportunidade. É uma amostra de circo amador e vai ter competições para amadores mesmo, competindo no tecido acrobático individual e dupla. Vai ter competição de lira também e esse ano também começa uma categoria kids, né? Para crianças. É uma competição. Então, partiu o Rio de Janeiro. Aqui no Brasil tem pouquíssimas competições. Essa que eu vou participar é a segunda edição ainda, é bem nova. E acontece mais, acho que, uma ou outra em São Paulo. De resto, no Brasil não tem nada mesmo. A competição vai ser dentro do circo do Marcos Prota. Então, a altura, às vezes, é um pouquinho maior, o tecido é diferente. Então, a gente fica com o coração, não, não. Mas, assim, a gente tem a total confiança na Mila. Ela é uma aluna super dedicada, super competente. Tenho certeza que ela vai arrasar lá. Um esporte individual. E olha que não é só na hora da prática. Todos os cursos, é tudo individual. A vontade também é tudo por conta própria. A torcida está coletiva, está a academia inteira torcendo. Ontem ela mostrou para as crianças, ficou todo mundo na torcida.